Música Amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos 18 horas 17 minutos, final de tarde aí de sexta-feira Estamos no KM 86 da RS 130, aqui no Rio Grande do Sul Estamos direcionados e indicados ali para a cidade de Marau É pessoal, vamos para Marau E agora pessoal, vou mostrar um pouco aqui a natureza para vocês aqui Aqui na RS 130, sentido Marau Olha aí que maravilha, vou mostrar um pouquinho para vocês Hoje é sexta-feira, sexta-feira mês de dezembro Estamos aí no início do mês de dezembro E muito em breve estamos chegando aí no ano de 2021 Opa, 2022, 2021 chegando ao final É, olha uma galinha caipira do lado esquerdo ali, olha Passou bem rapidinho, mas passou Morro Gaúcho, acesso a mil metros Morro Gaúcho Tem bastante lugar bonito aqui no Rio Grande do Sul Aqui no Sul pessoal, olha só Olha que maravilha Bem-vindo ao Distrito de Palmas, Arroio do Meio Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A natureza é muito Bonita, né pessoal Muito, muito mesmo Vamos deixar a natureza Falar por si próprio Vamos gravar aí pra vocês Vamos lá 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 Ponte sobre o rio Arroio de Visa Extensão 90 metros Limite de município A metragem 200 metros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá 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 Amém. 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 Simval Guazeli. Simval Guazeli. Será que é isso mesmo? Cidade de Encantado, pessoal. Está aqui. Tem um rio ali, do lado direito. Riosão grande. Vale do Taquari. Encantado, siga em frente. Mussum. Encantado às direita. E Vespasiano Correia, siga em frente. Encantado aqui às direita. É que eu olhei a flechinha mostrando Mussum. E vale do Vespasiano. A entrada de Encantado. Olha as casas lá em cima, no meio do mato. Está lá? ... 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 Encantado à direita, acesso à Via Avenida António. ... ... ... ... ... ... ... RS332, Nova Brescia, e é um monte de cidade, não dá para falar todas não. E é isso aí pessoal, encantado ficou no retrovisor, vamos que vamos. Ponte sobre o Rio Jacaré, extensão 110 metros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos subindo aqui, vamos subindo a selva aqui. A CIDADE NO BRASIL Vamos cortando a natureza aqui no Rio Grande. A CIDADE NO BRASIL 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 O asfalto está bem bonito aqui né pessoal, está bem conservado. Estamos chegando em Moçul Estamos chegando em Moçul. Limite de município Limite de município, Encantado e Moçul. Ponte sobre o Rio Guaporé, extensão 152 metros. Moçul Moçul Não sei se vai dar para ver alguma coisa pessoal, que ela fica atrás dessa mata aqui ó. Vamos ver a entrada dela aqui ó. As direita. ihr A CIDADE NO BRASIL Início da faixa adicional Mussum já ficou pra trás aí, ó, tá do lado direito aqui atrás dessas árvores aí, não dá pra ver Igual deu pra ver encantado Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Guaporé 14 km, Serafina Correia Guaporé 14, não, 42 Ah, agora me bagunçei tudo É uma entrada aqui pra Mussum a 500 metros Ponte sobre o rio Arroio Brava, extensão 72 metros Agora nós vamos ver aqui Guaporé 41, Serafina Correia 61, Casca 80 Atenção, Atenção, Aclive acentuado É uma serra aqui, pessoal Isso aqui vale a pena gravar pra vocês, galera Vale a pena gravar e mostrar pro meu público aí Como é o dia a dia da gente na estrada, né? A gente vê coisas bonitas, coisas feias E a gente vai registrando tudo aí, né? A gente vai registrando tudo aí pra vocês Esse cenário aqui, ó, não tem preço, né? Esse cenário é muito bonito, gente Essa é uma das vantagens de ser caminhoneiro Ah, botaram fogo na mata aqui, ó Ah não, uma casa aqui, o cara botou fogo ali Já cenário com fumaça e fogo não combina, viu? Atenção, 60 quilômetros, curva acentuada 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a natureza, meu povo. É a M92, RS-129. 18 horas e 51 minutos, 18h51. 24 graus aqui a temperatura. Próximo a Encantado. Encantado não. Vespasiano Correia. Limite de município. Mussum e Vespasiano Correia. Limite de município. Limite de município. Limite de município. Irmães. Limite de município. Limite de município. Limite de município. Limite de município. Não vai. Vamos lá. Vespasiano Correia a 500 metros. Eu acho que Vespasiano Correia está do lado esquerdo aqui, pessoal. Não vai dar para ver. Vespasiano Correia mantém as direitas. Para passar para a esquerda. É isso mesmo. Está do lado esquerdo aqui. Bem-vindo a Vespasiano Correia. A entrada aqui. A entrada de Vespasiano Correia. Ela está atrás dessa mata aqui também. A entrada de Vespasiano Correia. Amém. 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 E é isso aí pessoal. Encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. E a gente segue em frente. E vamos fazendo mais vídeo para vocês aí galera. Certo. Bora que bora.